O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou um processo para apurar possível quebra de decoro parlamentar do deputado Glauber Braga por falas no plenário da Casa. A representação foi apresentada pelo PL após o parlamentar protagonizar uma discussão com o presidente da Casa, Arthur Lira. Segundo o partido, as declarações do deputado no plenário ofendem a honra de outros parlamentares. Durante a orientação para a votação de medida provisória, Braga indagou Lira questionando se ele não tem vergonha e após ser rebatido chamou o parlamentar de ditador. Glauber também já chamou Bibo Nunes de torturador, porcaria e defensor de milícia. Temos um minuto, Zé, que achou dessa decisão? É, o Glauber Braga tem esse hábito de fazer esse tipo de acusação e de protesto no plenário da Câmara como show especial particular para os seus eleitores. Agora, é um ambiente ali hostil exatamente a ele, porque é preciso pelo menos civilidade no plenário da Câmara dos Deputados. A impressão que eu fiquei em conversas lá é que ele será punido, não exatamente com a cassação, mas ele será punido, ou advertência, porque os parlamentares dizem que não suportam mais esta ação do Glauber que desmoraliza a Câmara dos Deputados. Esse tipo de imagem e de acusação roda o mundo em imagens e esses vídeos provocam desgaste exatamente no legislativo brasileiro. Então, isso merece sim ser votado no Conselho de Ética.